O que é ser mãe? Ser mãe a primeira vez, o que é que mudou ali da mulher casada, aquele período de um ano de casamento, só a senhora e o pai dentro de casa, o que é que muda na vida de uma mulher quando ela é mãe pela primeira vez? Ah, sim, muda assim. Se você tem uma vida ativa de sair, de passear, de viajar, você já fica mais caseira por causa do seu bebê, porque tem lugares que a gente vê que não é apropriado para estar com um bebê. Como? Você está num lugar que tem bastante barulho, que tem bastante som, à noite não dá certo por causa de frio, de movimentação, às vezes de chuva, de muita gente não dá certo. Muda. Quem gosta de ter uma vida social, já ela vai ser diminuída, porque a gente quer mais curtir o bebê, tem aquele cuidado especial com o seu bebê, né? E vai mudando essas coisas. Quem gosta de passeio, quem gosta de sair muito, a gente fica muito caseira. Fica muito caseira. A gente começa a abrir mão de muitas coisas, como, por exemplo, quem gosta de dormir, né? Que no domingo, três horas da tarde é de madrugada, né? Que nem tem uma pessoazinha aqui que diz que não abre mão do sono. Então, você tem que abrir mão de muitas coisas na sua vida para você ser mãe. Às vezes, do trabalho, que nem eu abri mão do meu trabalho. A senhora parou de trabalhar? Parei. A minha gestação, eu trabalhei toda, mas quando você nasceu, aí eu parei de trabalhar. Por quê? Porque eu queria ser mãe, eu queria cuidar de você, eu queria curtir os momentos, o primeiro passo, a primeira palavra, a primeira frutinha, né? E quem é mãe que trabalha e deixa seu bebê com outra pessoa, com a babá, com a avó e tudo, quem curte as primeiras coisinhas do bebê é quem cuida. Então, eu queria curtir a minha maternidade, né?